Olá galera, é Fnato na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje galera é o seguinte, faz muito tempo que eu não trago um vídeo acordando meus amigos aqui em casa. Pra quem não sabe, eu moro com mais 5 amigos em uma casa enorme, uma casa da hora. E galera, eu tô decepcionado com meus amigos, porque teve uma época aí atrás que tava todo mundo acordando cedinho, tava bonito, tava legal, tá ligado? A gente tava fazendo exercício logo cedo, a gente tava vivendo, tá ligado? Mas olha só a hora que é, é 1h16, lembrando, 1h16 da tarde, lembrando que é uma quinta-feira, ó, o solzão já tá estralando, mano, daqui a pouco já vai ficar a noite e todos meus amigos ainda estão dormindo. Porém, eu separei algo mágico pra acordar eles, tá ligado? Eu acho que vai ser, mano, eu acho que vai ser o melhor eu acordei meus amigos de todos os tempos, porque eu comprei o famoso spray de pimenta pra acordar meus amigos. Eu só quero dar uma rápida explicação aqui, galera. É tipo assim, é tipo um spray de pimenta, mas não é. Eu não sabia, eu fui me informar, mas o spray de pimenta, eu creio que não é permitido pra gente, tá ligado? Pra nós, apenas pra policial, essas coisas. Então, eu comprei o que é permitido, o que é liberado pela lei, tá ligado? Que é o spray de gengibre, tá ligado? Mano, mas isso aqui age igual spray de pimenta. A diferença é que o spray de pimenta é muito mais forte, só que esse daqui é pra defesa pessoal e é muito forte ainda. E eu vou acordar, meus amigos, com um spray de pimenta, no caso, gengibre. E, mano, hoje eu vomitar. Galera, vocês não têm noção o poder disso aqui, tá ligado? Vocês não têm noção. Eu mesmo nunca usei em alguém, mas um amigo meu tinha um spray de pimenta, ele jogou, Ele jogou, tipo, no ambiente aqui, ó, no quarto, mano, não tem uma alma penada que aguenta ficar aqui dentro, tá ligado? Quando você joga esse spray, e é isso que eu vou fazer, mano. Então, eu já deixo o like e vamos começar logo aqui pelo primeiro. Mano, eu vou começar, acho que logo pelo Léo, mano. Eu sempre deixo o Léo pelo último, mas hoje ele vai ser o primeiro. Nossa, pera aí, alguém chegou, mano. Fudeu, 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 fudeu. Quem que chegou? Quem que chegou? Thiago do céu, vem pra cá. Vem aqui, Thiago. Eu gosto, mano. Chega, eu vim pra cá, mano. Mano, que horas você quer? Não, eu quero que você confirme. Chegou agora. 1h18. Os moleque tá tudo dormindo ainda. Mentira. Nossa, que rir, velho. Spray de pimenta, mano. Nossa, você é louco de novo, velho. É, vai arder, mas não é o meu mesmo? Me ajuda? Me ajuda, então bora. É, agora, mano. É, agora, é, agora. Então, vamos lá. Deixa eu tirar minha bolsa aqui, caramba. Ó, mais uma vez, lembrando, mano, que esse aqui é o permitidor, ó, liberado pra qualquer pessoa. Enfim. Você quer me formar. Mano, Thiago, eles vão aprender hoje. Nunca mais dormindo até tarde, mano. Nossa, mas tá muito... Tá 1h18, mano. Tá 1h18, já tá tarde mesmo, hein. Nossa, mano, eu não usei esse aqui, velho. Vamos lá. Ai, vai, vai, vai. Nossa. Tô de pipa. Olha o problema, mano. 1h da tarde, ó a situação do cabloco, mano. Vem, 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 vem. Como que funciona aqui? Não sei, não usei. Deixa. Nossa. Nossa, você sabe o que é aqui? Psss. Pff. Tem que na cara. Foi. Foi. Pff. Oh. Pff. 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 Ai! 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 Viado, é muito forte, mano! Ai! 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 Viado! Viado! Nossa! Viado! Abre! Abre! Não dá! É ruim, viado! É ruim! Nada! Cara, não faz mais isso não! Vamos ver o que tá dormindo aí? Nossa! Tá ficando? O que você fez, mano? Mas... Eu acordei meus amigos, ué! Spray... É cheiro de gengibre, né? É ruim, mano! É ruim, mano! Vamo pro próximo! Vamo pro próximo! Fica aí! O Renato! Vamo acordar o Renato, mano! Que Renato! Viado! Dá dano, vai! Dá dano! Dá dano! Ai! A boca tá... Boquinho, boquinha! Minha boca tá doida! Ô, caralho! Não, não, sério! Cê viu? Não, eu dei relí! É a boneca! Ele dormiu assim no filme, ó! Que isso, mano! Manta alguém aqui atrás! Deus! Vai, avivou, aguenta que não acorda! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Nossa! Nossa! Fui bem na cara! Vai, vai, vai! Vai! Vai, vai! Dai, vai! Vai, vai, vai! Comi, 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 comi! Vai, vai! Porra, viado! Caralho! Que que se jogou aqui? Vamo! Vamos lá ver! Nossa! Nossa. que foi eu quero ver eu quero ver quem vai ficar dormindo até tarde agora que agora eu tenho um spray mágico para acordar 1h da tarde você acha que é hora de ficar dormindo? nossa eita porra mano, viado primeira porta agora isso aqui mano, não mano, eu não vou fazer no renan não mano, não vou, vem aqui então cuidado, não joga pertinho não mano, que é ruim cuidado, ta muito perto, pra cima nossa, você jogou na cara dele, viado sai, 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 sai não, 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 olha, olha nossa, vai não, você jogou vai, olha, abre ai ai, eu vou pra cá, viado fecha, 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 sem mancada venda, venda força, viado ai, não vai ai, filha da puta, velho nossa, velho você jogou muito, velho não, não vai, não, não vai a viada a viada o que é isso, caralho a viada o que é isso, caralho nossa, viado o que é isso, mano Esprei de pimenta Intercap? Que? Nossa senhora Não dá pra inspirar não Que isso? Esprei de pimenta É pra acordar mano Sai dele, sai do quarto Sai do quarto Nossa Só falta o gui gente Eu não ia fazer Eu não ia fazer isso com o gui mas Foi mal mano Nossa viado e o que que eu vi Tia O que é isso cara? Nossa viado Nossa viado Adore Adore Ele ficou com o meu escoço É nervoso viado Você tá ajudando ele? Oh Não viado chega Apertaram a minha mão lá na porta Apertaram a mão? Viado Desmaei viado Sério? Olha lá onde Olha lá Não viado Vou chegar fora O que que você jogou aqui? O cara aqui Então Vou chegar fora Oh Não 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 vou usar Vou tentar travar aqui Pronto Eu senti um gelado nas minhas costas Caralho que isso mano Não Mano Uma hora da tarde Vocês ainda estão dormindo mano Hoje é feriado Ah eu não sabia Eu não sabia viado Eu não sabia que era feriado Quem falou que era feriado hoje? Putz você cometi um erro então É feriado hoje Cometi um erro então hein É Esse mano Eu estou com vontade de comer Minha comida já Com vocês Hoje é feriado nego? Lógico que é né Nossa mano Não dá pra inspirar aqui dentro não mano Você não sabe aproveitar um bem feriado não? Não Eu achei que era uma tarde normal mano Lógico que não Hoje não ficou até tarde acordado Eu não sabia mano Nossa viado O que que é isso aqui? Parece Mano é o É esse esfreio aqui ó Mas tem cheiro de gengibre esse É o de gengibre O de pimenta é proibido Nossa viado Mas viado Esse aqui não fica muito atrás do de pimenta não hein Não Aqui não está fora Mas já estou acostumando Parece intercape Mano É ruim galera Mas olha lembrando Isso aqui galera Ele não faz Não Ele não Ele não Ele não faz mal a saúde Fica tranquilo Vai vai Fica o que eu estou falando aí Deixa eu ver uma coisinha O guarda já está pior Vai Continua Continua Tem cheiro de quentão isso aqui mano Quentão mano Agora ficou gostoso Ficou? Quer ver? Quer ver mais? Entra na minha cara Se fudeu eu vou jogar aqui Eu fechei a porta É Não dá mano Não dá mano Quando tem muito Não dá Ó o pouquinho que tem já Sabe o que parece Me juro na cama Sabe o que parece aqui? Intercape É ué Quando está muito forte Você vai querer falar Você não consegue falar Fica na garganta Pô foi muito massa Eu não gostei É o dia feriado Vai dormir um pouco também Não Que hora é esse irmão? Relaxa Não eu não sabia mano Mas todo dia vocês estão Eu e o Thiago não Os moleque estão acordando uma hora É ou não é? 2 horas da casa Hã? O Thiago chegou 2 horas É uma hora Aqui ó o feriado Mas o Renato está começando a 23 horas pelo WhatsApp É desde cedo É Mas também só para mim no WhatsApp Vai responder a você Ah duvido Vai nada Ó Já falei Quem ficar dormindo até tarde vai acordar com coisa pior Viu? Então vamos Então é isso galera mano Vou deixar esse vídeo por aqui mano Que valeu O que mano que eu joguei na porta do Gui mano Nossa 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 É É moleque Ou acorda Ou for no bome mano Mano rapaziada Vou deixando o vídeo por aqui mano Thiagão Obrigado Falou Foi bem concluído né Agora quem ficar acordado até tarde Ainda bem que esse problema não passarei Boa Deixei 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 Deixei